Fala galerinha do canal, meu Leandro Pissi, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para falar do empate de ontem, Fortaleza e Calcaia, Calcaia e Fortaleza, primeiro confronto da final do campeonato cearense e ontem a gente acendeu uma alerta para dar as modificações que o Fui Voda fez, mas uma alerta se acendeu na equipe do Fortaleza que precisa ter mais dinâmica, uma equipe que consiga rodar a bola com mais facilidade, não conseguiu ontem furar o jogo defensivo do Calcaia, então contra adversários que se portem mais da forma que o Calcaia se portou ontem, o Fortaleza tem uma dificuldade extrema, o Fortaleza tem uma superioridade técnica e de elenco em relação ao Calcaia, mas ontem essa força não se mostrou dentro de campo, temos que ser sinceros, apoiamos a nossa equipe, mas a verdade é que ontem o Fortaleza não mostrou a superioridade que tem no papel, né, como o pessoal diz dentro de campo são 11 contra 11 e o Fortaleza ontem não conseguiu vencer o Calcaia e vamos ver no jogo de amanhã, né, que é realmente a decisão, o que é que o Fortaleza consegue fazer, né, com novas peças sendo inseridas no jogo, mas por que que eu falo que acende um alerta, né, o Fortaleza tá disputando muitas competições simultaneamente, né, além de Copa do Brasil, Taça Libertadores e Campeonato Brasileiro, e a necessidade de ter um elenco que possa suprir essas necessidades e continuar mantendo o mesmo ritmo é muito essencial, e na minha visão o Fortaleza já vem há um bom tempo não jogando da forma que jogava no ano passado, não estamos mais vendo o Fortaleza com linhas avançadas, não vemos mais o Fortaleza marcando tão constantemente no primeiro tempo com a pressão, o adversário no campo de ataque como fazer a outra hora, o que é que está acontecendo, é uma questão física, há uma mudança na tática, há uma mudança no estilo, o Fortaleza se consolidou por jogar dessa forma, sabemos que não é possível jogar os 90 minutos dessa forma, mas o Fortaleza tem que fazer essa pressão inicial, sufocando o adversário para que o adversário não tenha condições de reagir e consiga, assim, construir um bom resultado logo no primeiro tempo, né, para ir no segundo tempo administrar, o Fortaleza não tem feito isso, o Fortaleza não tem mais usado aquela intensidade que sempre foi muito falado pelo Voivoda, né, precisamos descobrir o que é que está acontecendo, as novas peças não se adaptaram a esse estilo de jogo do Voivoda, ou o que é que está fazendo com que o Fortaleza não venha jogando como jogou, digamos assim, boa parte do Campeonato Brasileiro no ano passado. Acende um alerta, mas nada que não possa ser modificado. Temos mais duas finais aí desses últimos jogos, a final contra o Calcai pelo Campeonato Cearense, e um jogo de extrema importância, que pode ser um divisor de águas para o Fortaleza na Taça Libertadores da América, que é contra o Alianza Lima, e o Fortaleza tem que mudar a postura de jogo, tem que jogar com vontade, determinação e garra, errando muitos passes, né, o Fortaleza precisa de mais concentração, de mais foco, né, ali, Matheus Vargas, no meio de campo, Lucas Lima e outros jogadores, precisamos cada vez mais dedicação aí, para mostrar a diferença aí para a equipe do Leão, né, a torcida apoia de toda forma, a equipe apoia o nosso técnico Juan Pablo Voivoda, mas não podemos também deixar de apontar as dificuldades que nossa equipe tem passado nos últimos jogos. Isso é extremamente importante, reconhecer os erros, para poder corrigir e modificar isso, tá ok? Fala aqui nos comentários qual é a tua opinião em relação ao confronto de ontem, Fortaleza e Calcaia, e ao mesmo tempo já fala qual é a tua expectativa do jogo de amanhã, decisão do campeonato Cearense, Fortaleza buscando o tetracampeonato, tá ok? Um abraço e tudo de bom!